Versos para cantar Ensina-me a fazer a tua vontade Pois tu és o meu Deus Ensina-me a fazer tua vontade Pois tu és o meu Deus O teu espírito é bom O teu espírito é bom Guia-me para a terra da retidão O teu espírito é bom O teu espírito é bom Guia-me para a terra da retidão Salmo 143 Verso 10 O teu espírito é bom